Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Um prédio que fica localizado na Rua Carlos Boni, no centro de Arambaré, pegou fogo na manhã desta terça-feira, 13 de junho. Conforme informações da Rádio Acústica FM, o galpão servia como depósito de materiais reciclados no município. No local, estavam diversos materiais de fácil combustão, como plástico e papel, o que tornou mais difícil o controle das chamas. Esse é o terceiro incêndio no município de Arambaré em pouco mais de seis meses. O corpo de bombeiros de Camacuã atendeu a ocorrência. Não houveram informações sobre vítimas. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.